Sabrina frequentemente recorria a poções mágicas, para resolver seus problemas o personagem de Salem muitas vezes tinha ideias absurdas para ficar rico, ou conquistar o mundo o episódio Sabrina's Choice, explorou um enredo em que Sabrina tinha que escolher entre Arbard, e a escola de bruxaria a série teve uma série de episódios de viagem no tempo um episódio chamado Ticrucible, foi inspirado nas caças às bruxas de Salem na vida real o personagem de Salem.